e ainda sem saber como reutilizar suas garrafinhas plásticas então aqui no nosso canal você tem a solução oi meus amores bem vindos a mais um vídeo eu sou a Martinha então hoje eu tô trazendo duas ideias bem legais para você poder tá reaproveitando aquelas garrafinhas plásticas que você guarda aí na sua casa joga fora não que tem ideias bem legais compartilha essa ideia tá bom se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like para ajudar beijo bora comigo tchau então amores nós vamos usar essa garrafa uma garrafa de sabão líquido com 3 litros então nós vamos também usar outras coisinhas que eu vou deixar na descrição eu vou começar cortando já fazendo o desenho de aonde eu vou cortar essa garrafa eu vou cortar ela nessa parte aí e a gente vai ficar com duas peças só que a gente vai começar usando apenas uma então eu vou fazer um corte na lateral desse dessa peça eu vou demarcar com a caneta para vocês verem aonde então agora eu vou eu vou cortar nas partes que eu fiz o risco que eu demarquei então a gente vai nessa parte e a gente não vai cortar eu fiz o risco mas nós não vamos cortar mas vamos ter esse tipo de corte tá vendo vai abrir como se fosse uma portinha vai ficar assim agora eu vou fazer uns desenhozinhos ali em cima que eu vou fazer um corte também vou fazer uns outros desenhozinhos nas laterais em baixo agora eu vou recortar onde eu fiz o desenho na verdade eu tô modelando eu tô fazendo um desenho de tipo uma modelagem que eu quero um corte assim vai ficar desse jeito também fiz o desenho vou também recortar esses desenhos que eu fiz então já tá cortadinho limpinho eu tirei toda a caneta com acetona tá vendo já tá cortado vai ficar desse jeitinho e agora a gente vai pintar eu vou vir com verniz vitral ficou assim ó já pintadinho já sequinho tá vendo e agora eu vou fazer a decoração aí é opcional é o que você tiver eu tenho uma fitinha prata que eu vou tá usando para aproveitar e eu vou colar ela com a cola quente mesmo aí eu vou usando essa fita onde eu achar legal então eu vou passando a fita em todo o local que eu acho que vai ficar um enfeite legal coloquei ali forrei atrás e fui colocando vocês vão ver ah então ficou assim tá vendo ficou desse jeitinho já com a fitinha então essa portinha agora a gente vai trabalhar nela a gente vai dobrar um pouquinho para dentro desse jeitinho assim que eu tô fazendo e aí você vai fazer o que vai ficar dobrado assim ó e a gente vai apertar para poder ela fazer a modelagem para ela ficar e depois você vai vir com a cola quente pra fixar ela nesse local aí a gente vai tá fazendo um outro compartimento então já tá prontinho era assim que eu queria que ficasse agora gente vocês podem tanto é parafusar na parede pra ficar melhor fixação segurar aguentar bastante peso ou colocar essas pecinhas aí eu vou tá usando anelzinho de lata como eu não vou pôr muito peso eu vou usar anelzinho de lata que eu vou colar e eu vou pendurar pelo anel de lata como eu não vou pôr peso mas se você for pôr um pezinho você pode tá parafusando na parede vai dificultar um pouquinho a limpeza mas vai ficar bem muito mais funcional vai ficar bem mais funcional vai ficar assim ó e tá prontinho aí nessa parte eu queria botar uns ganchinhos também para pendurar alguma coisa mas olha esses ganchinhos de rosca também eles são muito funcionais eu só tenho esse e eu perdi uns ganchinhos que eu tinha que também para colar eu não sei se eu já usei mas o ideal é você botar esses de rosquinha também se você for pôr uma coisa mais pesadinha o ideal se não você pode botar o que você aquele que cola vai ficar bem legal também ó aí você bota três né um em cada cantinho e ficou prontinho a nossa ideia olha que legal eu achei bem legal você pode parafusar então meus amores essa foi mais uma ideia tá aí uma ideia bem legal bem funcional gostei bastante você pode estar botando outras coisas flores o que você achar legal aí dentro toalhinhas para guardar no banheiro então se você gostou dessa ideia não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal e compartilhar essa ideia também bora para o próximo beijo então para essa ideia a gente vai estar usando o que sobrou da garrafa sobre essa parte e agora eu vou fazer o desenho do corte tá eu vou cortar essa parte ali da alça dela que não é vazada vocês estão vendo vou ter que vazar essa parte e também vou fazer a modelagem igual que eu fiz no outro fazer um desenho desse jeito em seguida eu vou recortar então já fiz o corte das partes que eu queria eu vou vir agora com um vitral também e ficou desse jeitinho esse azul é muito lindo eu gosto bastante então eu peguei um papelão mais durinho esses papelão que vem com brinquedo eles são bem resistentes então peguei dobrei botei dois eu vou fazer um compartimento interno com esse papelão eu cortei exatamente o tamanho que caiba ali dentro e aí eu vou encaixar ali dentro já com corte feito então vou encaixar em seguida eu vou aí vai ficar certinho assim ó você vai acertar em seguida você vai prender com a cola quente vai prender toda a volta dele com a cola quente então vai ficar desse jeitinho vai ficar bem fixo mesmo não vai correr o risco de soltar vai ficar uma aberturinha na lateral ali onde a gente vai enfiar nossas sacolinha ou até mesmo por baixo então ficou essa parte feia e também aí a gente vai esconder com a fitinha eu vou fazer um acabamento ali com a fitinha para esconder vou também colar com a cola quente então eu já coloquei o acabamento ali com a cola quente coloquei mais uma fitinha embaixo também para decorar ficou essa partezinha na lateral qual você vai enfiar as sacolinhas tá e se você não quiser parafusar na parede você pode também colocar os ganchinhos como eu coloquei no outro então ficou uma ideia bem funcional para mim eu achei bem bonito se você parafusar vai ficar muito mais funcional com porta papel higiênico um porta toalha um porta saquinhos então se você gostou dessa ideia não esquece de deixar aquele like se você ainda não inscrito se inscreva no canal e não esquece de compartilhar para ajudar beijo tchau 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 t